Chega, meu não folgado de bruxa malvada! Se bem que eu até gosto de bruxas! Era uma vez uma bruxa chamada Carola. Ela morava em uma escola de bruxas e bruxos e era a melhor aluna da classe. Sabia fazer todos os encantos e poções e mentia como ninguém. Álva de morcego! Perna de cobra! Dedo de moça! Pó de mico! Teia de aranha! Pé de moleque! Abra-cadabra! Sim, Salabim! A poção mais difícil para a bruxa mais ruim! Eu não acredito! Bruxas e bruxos em posição! Quem foi que colou o chiclete no cabo da vassoura da grande bruxa mafalda? Se eu descobrir quem fez essa peripécia, vai se arrepender! Ou se vai! Eu não fui! Nem eu! Muito menos eu! Eu vi a bruxa Carola perto do estacionamento ontem na calada da noite. Você por acaso está querendo dizer que fui eu quem colou o chiclete na vassoura da bruxa mafalda? Eu! Logo eu que nunca faria uma coisa como essa? Que injustiça! Se não foi ninguém que está aqui, só pode ter sido mais uma das bruxarias daquela... Eu não colei nada em lugar nenhum! E onde a senhora estava na hora do corrido? Não sei horas! Não sei que hora que aconteceu! E com quem a senhora estava quando o crime aconteceu? E o que estavam fazendo perto do estacionamento sozinha? Eu só posso estar falando bruxonês! Eu já disse! Eu não sei de nada! Por um acaso está escondendo algo da grande bruxa mafalda? A excelentíssima! A malvadíssima! A poderosíssima! Mas é claro que não! Na noite de ontem eu terminei as tarefas do dia com uma boa bruxa obediente que sou e fui para meus aposentos estudar no livro de poções. Conta a outra, Carola! Ninguém mais acredita nessa sua carinha de inocente! Até parece! Carola! Se você foi a culpada de mais esse descumprimento nas regras do nosso regimento, será levada para a floresta e terá que enfrentar a ira da grande bruxa mafalda! Não, por favor! Eu já disse! Eu não sou culpada por colar chiclete em lugar nenhum! Ela sempre faz isso! Ninguém mais acredita! Outro dia me trancou dentro do banheiro! Já colocou graxa no meu shampoo! Detergente no lugar do suco! Eu estava até ontem soltando bolhas e nem vou dizer como foi! Jogou pó de mico no meu cabelo! Carola, se foi você, é melhor se confessar depressa, porque ninguém aqui está com paciência para suas gracinhas e uma hora ou outra a grande bruxa mafalda vai descobrir! É só questão de tempo! É só usar a bola de cristal, horas! É só perguntar para a coruja que guarda as redondezas! É só ser um pouco mais esperto! Tá na cara que já sabemos quem foi! Não, não fui eu! Mas é claro que foi você essa fingida! Para de mentir! Ninguém mais acredita em você! Quem mandou prender meu dedo na porta? Quem mandou me chamar de horrorento? Quem mandou jogar pó de mico no meu cabelo? Agora vai ter o seu castigo! 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 E quem mandou aquela bruxa fedida me mandar lavar todos os banheiros e limpar todas as vassouras da escola? Ela bem que mereceu ficar toda grudada! Ela confessou! E ainda acha engraçado! Que absurdo! Coitada da mafalda! Não merecia uma coisa dessas! Alguém aqui merece um castigo! Bruxa de bruxas! Em posição! Temos nossa culpada! Levem para a floresta! É hora da grande bruxa mafalda se divertir um pouco! Com sorte, ela te transforma em um sapo! Castiguem! Castigo! 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 Não, não precisa dar um jeito nisso! Cadê o meu livro? Pensa, Nina! Pensa, Karola! Pensa! Elas vão te transformar em sapo! Anda depressa! Já sei! Ah, Lacazã! Sim, Salabim! Que essa história termine antes do fim! Era uma vez e a trama se refez! Onde eu vim parar? Tchau! 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 Tchau!